Sem dúvida, eu acho que quando se joga no Flamengo, você tem o privilégio de sentir certos cheirinhos, que só quem joga no Flamengo tem. E isso é inevitável, nós temos o cheirinho da maior torcida do mundo, temos o cheirinho do Maracanã cheio com uma certa facilidade, temos o cheirinho de vestir uma camisa incomparável, enfim, são certos cheirinhos, criamos a expectativa dos cheirinhos de ser campeão brasileiro. São cheirinhos que só se sente jogando pelo Flamengo e nós temos esse privilégio. Agora que nós possamos terminar a temporada acima de tudo com o cheirinho de ter feito o nosso melhor, isso com certeza vai acontecer.